Mês de maio está inaugurada a temporada do streaming aqui na Sigma. Toda quarta-feira um vídeo novo contendo muita informação sobre equipamentos e dicas de operação de streaming. Convidamos você, internauta, para mandar suas dúvidas sobre streaming, que serão respondidas pela nossa equipe de suporte técnico. Eu, Marcos Oliveira, e o Fernando Silva, que está lá escondido e não quer aparecer no vídeo. Mas ambos estaremos aqui para responder aos seus questionamentos durante a temporada de streaming da Sigma.